A balança não tem a capacidade de mudar os resultados. O número que você vê aqui não vai mudar o resultado. Temos aqui 65. Olha que legal. Doutor Rodrigo, o que você fez isso? 65. É apenas um número, isso que eu quero mostrar. É apenas um número, tá aqui, 65. Tranquilo, muda alguma coisa? Não, não muda. A questão é que nós não temos que nos preocupar com a balança. A balança no processo do emagrecimento, ela pode ser usada para não alcançar os resultados. Como é isso? Ela pode ser usada pela sua mente para você não conseguir chegar no resultado que você deseja. Ela pode ser um oponente para você. Você começa a mudar a sua alimentação. Faz uma semana ou três dias que mudou a alimentação. Você está pesando todos os dias lá. Todos os dias se encontra com a balança no banheiro ou no quarto. E não vê o número sair do lugar. No quarto dia, de mudanças de hábito, está lá triste porque fala Ah, eu não sei. Olha, eu não comia pão, já não como mais pão. E a balança não sai do lugar. Cuidado, porque isso pode ser a sua mente usando uma ferramenta que é a balança para fazer com que você não chegue no seu resultado. E quando faz academia, como eu já disse, aí é pior ainda. Aí que o negócio fica difícil mesmo. Lembre-se, a sua mente é o seu pior oponente no processo do emagrecimento. De repente você é aquela pessoa que quer ver os números descendo aqui. E não vê. Então sua mente fala assim Viu, não te falei? Para de fazer isso daí. Não precisa parar de comer o pão. Não está nem mudando a balança. Cuidado, nós temos que ter uma harmonia com a balança. Volta e meia, vai lá e pesa. Doutor Rodrigo, mas o que eu faço então? Eu não tenho uma bioimpedância. Tudo bem, não há nenhum problema. Uma dica que eu te dou é você medir a circunferência abdominal. Como você mede a circunferência abdominal? Você vai lá e passa a fita métrica na altura do umbigo e mede. Ela é muito mais fidedigna, ou seja, muito mais fiel do que o peso da balança.